António, fala-se sobre o que realmente se passou na reunião, mas afinal o que pretenderiam Portugal e Espanha? Boa tarde. O que se passou na reunião foi apenas o continuar das bilaterais. Nas bilaterais chegou-se ao entendimento dar estes quatro meses à Grécia e durante a reunião a Alemanha, Portugal e Espanha pretenderam que a Grécia fosse obrigada a apresentar esta segunda-feira a tal lista de medidas que de certo modo devem completar este quadro geral. Serão as medidas que de certo modo vão corresponder àquilo que aconteceu nos dois países ibéricos, as austeridades. Tudo isto foi conseguido naturalmente dessa forma e daí esta atitude até do próprio presidente do Eurogrupo com algum embaraço tentando até de certo modo não responder à pergunta o que é certo é que Portugal e Espanha, como disse o ministro grego, têm problemas de ordem política, têm eleições. A Espanha, pior ainda, tem o Podemos que está de certo modo a imitar, entre aspas, o Siriza e tem também o seu ministro das Finanças que vai assumir a liderança do Eurogrupo, a seguir a Dyson Blum e que vai, por assim dizer, ficar com esta batata quente porque nada disto está totalmente resolvido. Há ainda muitas pontas no ar. Estela. Por isso referir que este é um acordo político que neste momento ainda está dependente de outras negociações. O que foi aqui conseguido foi um acordo político que era importante, ele terá sido, entre aspas, cozinhado em Paris, umas horas antes, com Angela Merkel e o presidente francês François Hollande. Isto é naturalmente a parte política, a parte mais séria de tudo isto e o que é que isto permite? Permite tranquilizar de certo modo a zona euro, retira pressão à dívida grega e dá tempo aos gregos que o bem não esquecer que o Siriza ganhou as eleições do dia 25 de janeiro e tinha até 28 de fevereiro para resolver um problema delicado que é fazer aquilo que o governo anterior, o governo conservador, não conseguiu fazer, aplicar certas e determinadas medidas. O Siriza ganha tempo, mas também ganha uma maior responsabilidade. Ao mesmo tempo, afirma-se como sendo aquele país que é capaz, ou aquele partido político, ou aquele governo, que é capaz de fazer frente à toda poderosa Alemanha. E isto naturalmente conta e também vai contar nos países como Portugal e Espanha, que têm opiniões públicas, que olham agora para a Grécia e dizem porque razão é que os nossos responsáveis não fizeram a mesma coisa. Mas o contexto é completamente diferente. Houve uma atitude diferente. A Grécia agora vai ter que jogar com tudo isto, vai ter que explicar internamente o que é que se passou e, sobretudo, se na segunda-feira apresentar ao fim da tarde, como está previsto, o programa do Siriza, este acordo salta, será chumbado. Vai ter que fazer uma ginástica interna, vai ter que utilizar uma explicação concreta junto do seu eleitorado, porque aquilo que estava na campanha eleitoral não é aquilo que é necessário fazer agora, na segunda-feira, e que o Eurogrupo e todos os Estados esperam. Mas, para já, encontraram alguma calma e ganharam tempo. António, Portugal está a assumir, no meio desta negociação política, também um papel de supervisor, tendo em conta as semelhanças com o programa da Grécia. A Portugal tem um problema, como tem a Espanha. Portugal decidiu, e não é de agora, o anterior governo já tinha, de certo modo, feito a mesma coisa, alinhar-se pela Alemanha. A Alemanha é um país forte, e era importante, de certo modo, estar na linha da frente, até para ter aquilo que foi conseguido, que é o sucesso na ida aos mercados. A austeridade foi aplicada em Portugal, e aquela austeridade que foi aplicada aos portugueses, naturalmente, terá que ser aplicada aos outros. Há aqui um princípio, e politicamente, no ano eleitoral, é muito difícil de explicar aquilo que os portugueses tiveram que fazer em termos de austeridade. Os gregos agora não vão fazer. O que não é verdade, os gregos vão ter que fazer, provavelmente, de toda forma. Do ponto de vista mediático, os gregos conseguem algo que é importante, sobretudo, conseguem bater o pé à Alemanha, e Portugal posicionou-se, juntamente com a Espanha, nesta fotografia final, como os líderes de uma contestação. A Alemanha recuou, provavelmente, e de um ponto de vista estratégico, não terá sido a melhor ideia, mas foi o que foi conseguido. E hoje, quando olhamos para os jornais gregos, e não só, ingleses também, quem aparece na linha da frente da contestação é Portugal, Espanha e Alemanha, que é a grande contestadora de tudo isto, está um bocadinho mais atrás.